As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Jesus, o libertador da mulher, do livro Até o Fim dos Tempos, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. Nos seus passos e ministério, sempre estavam presentes mulheres abnegadas que constituíam apoio e nobreza, caracterizando a singularidade superior dos seus ensinamentos. Subjugada pela tradição e relegada a plano secundário, as mulheres eram objeto de desdém dos homens que apenas as utilizavam para a reprodução e o abuso. Sem direitos religiosos nem qualquer tipo de participação no culto, as doutrinas dominantes tinham-nas em condição subserviente desde as remotas anotações do Pentateuco e das profecias. Jesus, o grande libertador, jamais as discriminou, ensejando-lhes o engrandecimento moral e renovando-lhes os sentimentos ultrajados. Em todas as situações, as enobreceu, gerando cisânia entre aqueles que já se lhe constituíam adversários. Emulando-as à permanência nos deveres domésticos, convocavas à construção do mundo novo do futuro, por serem as primeiras educadoras responsadas pelos alicerces do porvir na intimidade dos lares. Quando se lhe acercavam portadoras de enfermidades de vália ordem ou perturbadas pelos espíritos inferiores, libertávam-as com imenso carinho, conclamando-as à perseverança dos propósitos superiores, maneira eficaz de se manterem indenes às influências perniciosas das forças do mal e da perversão. Utilizadas sem a menor consideração pela sua feminilidade, quando surpreendidas em erro, sempre eram acusadas e punidas, mas nunca sucediam mesmo com aqueles que as induziram ao delito ou as obrigaram à condição servil. O preconceito contra as mulheres fizera-se abominável, hediondo. Sempre há referências à adúltera, à obsidiada e pervertida de Magdala. No entanto, há um silêncio total sobre os adúlteros, os obsidiados, que buscavam a enferma vendedora de ilusões. Aqui nós vemos, nessa linda introdução ao texto de Amélia Rodrigues, onde Amélia vai elincando diversas situações da mulher na época em que Jesus esteve entre nós. A mulher era grandemente desrespeitada, desconsiderada, os homens as tratavam como objeto de desdém e elas eram praticamente utilizadas apenas como objetos de reprodução e de abuso. As mulheres eram realmente muito menosprezadas e exploradas na época em que Jesus esteve entre nós. E Jesus considerava que as mulheres eram o alicerce dos lares. E por isso mesmo, e porque Jesus veio para as minorias, Jesus veio para atender e socorrer aos humildes, aqueles que viviam à margem da sociedade, que eram desprezados pela maioria, ele veio também para as mulheres. E em todos os momentos que Jesus teve condições, ele demonstrou claramente o seu respeito, o seu apreço, a sua consideração por todas as mulheres. Perfeitamente, Silvia. Na sociedade judaica do período de Jesus, a casa era o reduto da mulher e a sua esfera de ação. Por isso, a formação dela se restringia apenas à atividade de ordem doméstica. Se a mulher saísse do lar, ela deveria apresentar-se com o rosto coberto por um véu especial, em respeito aos bons costumes. E sob pena de sofrer um repúdio do marido, sem restituição do dote. A mulher, legalmente, equiparava-se, como a gente já falou aqui no outro programa, a criança e ao escravo. Era vergonhoso dirigir a palavra às mulheres nos espaços públicos ou cumprimentá-las. E os rabinos sugeriam que um homem falasse pouco com as mulheres, mesmo as que fossem sua esposa. Obviamente que essas limitações, elas não eram absolutas. Algumas mulheres da nobreza não se submetiam a essas regras, né? Assim como as mulheres de Atenas, da fase clássica da Grécia, as mulheres hebreias comuns desfrutavam de certa liberdade em algumas festas, como uma que ocorria nos vinhedos das cercanias de Jerusalém, quando até as jovens das famílias abastadas poderiam exercitar certos ritos de exibição aos rapazes. Mas, de fato, era uma situação realmente muito difícil para o sexo feminino. Perfeitamente, Cosme. E nós observamos, ao longo de todo o messianato de Jesus, sempre essa atitude de valorização e de respeito por todas as mulheres. Vamos, então, continuar a nossa leitura. Jesus, que penetrava o hádito dos sentimentos, levantou a sua voz e ofereceu a sua compreensão às maiores vítimas dos erros, no caso, às mulheres infelizes às quais orientou, procurando libertá-las do jugo subalterno a que se submetiam. Não era, pois, de causar surpresa que as mulheres o seguissem, que oferecessem recursos em favor do Ministério Espiritual e Fraternal que ele inaugurara, agradecidas e comovidas ante o seu amor. Como consequência, a eles se devem os primeiros gestos em favor da libertação feminina dos milhões a que foram submetidas através dos milênios. E foram as mulheres que não temeram as circunstâncias inditosas da via dolorosa, seguindo-o, compungidas e ficando ao seu e ao lado de sua mãe na tragédia da cruz. Como resposta de amor, foi a arrependida de Magdala a quem ele apareceu por primeira vez depois da morte, entoando o hino incomparável de louvor à vida, embora João e Pedro também houvessem visitado a sepultura onde fora inumado. Exatamente, aqui nós observamos uma prova contundente da forma como Jesus, de uma certa maneira, buscava apresentar, dar preferência às mulheres, ou seja, nessa preferência de valorização da mulher. Ele colocava a mulher em primeiro lugar. E o fato de ele ter aparecido a Maria de Magdala em primeira vez após a sua crucificação, e não a Pedro e a João, que haviam também estado no sepulcro, ele aparece a Maria de Magdala. Quem foi a primeira vez, a primeira pessoa que viu Jesus após o seu desencarno? Uma mulher, Maria de Magdala. Então, isso eram maneiras como Jesus ia a todo tempo, sempre defendendo a mulher, sempre buscando prestigiá-la, nunca colocando-a na posição de subalternidade a que ela havia sido sempre relegada pela sociedade. Nós podemos lembrar também claramente a questão, o episódio da mulher adúltera, quando todos chegam querendo incitar Jesus a valorizar, a aprovar, vamos dizer assim, o apedrejamento daquela mulher, e Jesus efetivamente não diz nada. Se limita a questionar, a falar, melhor dizendo, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E, obviamente, que ninguém atirou. E aí ele, então, diz para ela, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Então, é muito linda essa colocação de Jesus, sempre e sempre, sempre, defendendo os mais fracos e defendendo, sobretudo, a mulher, acredito eu, que era o ponto mais fraco daquela sociedade, porque ela era considerada até inferior a um animal ou a um escravo. Exatamente, Silva. Veja que os irmãos Simão e André, Tiago e João, foram vocações despertadas pela decisão de Jesus, que investindo eles em suas missões. Porém, as mulheres galiléias, os evangelhos, eles não narram qualquer convocação de Jesus. Embora elas o seguiam espontaneamente e o seguiram, como o texto de Abélia Rodrigues nos fala, até o final, como está nas Escrituras, como as inesquecíveis testemunhas desse calvário e do sepulcro vazio, podemos chamar as evangelistas embaixadoras da ressurreição, elas formavam, na realidade, dois grupos. Um centralizado na sua mãe, Maria, mãe de Jesus, e esse grupo contava com a sua irmã, a irmã de Maria, que também se chamava Maria, que era mãe de Tiago e José e era mulher de Cleofas, Salomé, mulher de Zebedeu, que era mãe de Tiago e João, e um outro grupo liderado por Maria de Magdala, que era composto, entre outras, por Joana de Cusa e Suzana. Maria de Magdala, ou Maria da cidade de Magdala, que significa torre e fortaleza, foi chamada pelos gregos de isapóstolos, igual aos apóstolos, e os latinos a denominaram apóstola apostolorum, ou seja, apóstola dos apóstolos. A conduta do mestre em relação à mulher, de fato, era uma drástica alteração nos costumes sociais. De fato, realmente, Jesus era especial. E sabendo do próprio valor, que esse sexo oposto, o sexo feminino tem, ele realmente as tratou com muito carinho, com muita dedicação, e principalmente com muito respeito. Exatamente, Cosme. Bom, você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje fazendo uma análise do texto Jesus, o libertador da mulher, do livro Até o Fim dos Tempos, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Continuemos a nossa leitura. Narra o evangelista Lucas, no capítulo 8, versículos 2 e 3, que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades acompanhavam-no e aos doze, dentre as quais Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com seus bens. Não foram poucos aqueles a quem ele libertara de espíritos perversos, a quem restituir os movimentos, abrir os olhos à luz, descerrar os ouvidos ao som, limpar o corpo das mais diferentes enfermidades e todos o abandonaram. Nenhuma voz se ergueu para defendê-lo ou sequer justificá-lo. As mulheres, no entanto, sem qualquer receio, estiveram na entrada triunfal em Jerusalém, como no meio da soldadesca desvairada e do populacho ingrato, seguindo-o com fidelidade. Sabia Jesus que o sentimento feminino preparado para a maternidade não teme sacrifícios nem receia situações penosas, porque é constituído para a renúncia de si mesmo e para a abnegação até o holocausto, havendo-lhe sido confiado o ministério de amar as criaturas, desde o momento da sua formação no seio. Desse modo, investiu na sua sensibilidade e nobreza, conferindo-lhe confiança e concedendo-lhe a dignidade que lhe havia sido retirada pelas paixões subalternas dos legisladores antigos e dos profetas fanáticos. Olha que linda análise que Amélia Rodrigues faz aqui do comportamento, da atitude de Jesus com as mulheres. Ela primeiro coloca as mulheres que seguiam Jesus, nomeando Maria de Madalena, que Jesus havia retirado os sete demônios dela, falando de Maria de Joana de Cusa, que era a esposa do administrador de Herodes, fala de Suzana também. E aí, ela nos coloca o seguinte, que Jesus havia libertado muitas pessoas de espíritos malignos, de doenças terríveis, como a lepra, e nenhuma dessas pessoas era tão dedicada a Jesus, tão agradecida como as mulheres eram. Ou seja, todos aqueles que foram beneficiados por Jesus o abandonaram no momento do Calvário, exceto as mulheres. E é muito interessante observar que elas eram, digamos assim, na pirâmide social da época, elas estavam na parte mais inferior. Eram as mais desprezadas e que facilmente poderiam ter sido castigadas por estarem ao lado de Jesus. Mas elas não tiveram medo. Elas eram suficientemente corajosas e, sobretudo, agradecidas e amorosas com Jesus, para não abandonarem naquele momento mais terrível. E existe aqui uma análise de Amélia com relação ao porquê de Jesus ter se dedicado às mulheres, ter confiado tanto no sentimento feminino. Por quê? Porque as mulheres eram preparadas para a maternidade. Não temiam sacrifícios, nem tinham receio de situações penosas, não é? Porque o seu organismo era constituído para a renúncia de si mesmas, para a abnegação até o holocausto. E havia sido confiada a elas, o ministério de amar criaturas, desde o momento da sua formação no seio. Ou seja, às mulheres, ao espírito feminino, havia sido confiada à essência da espécie humana. Era das mulheres que nasciam, que se perpetuava a espécie por meio das mulheres. Então, elas tinham muito amor em cuidar da espécie humana, dos seus filhos, desde aquela situação mais, digamos assim, de maior vulnerabilidade. O amor que as mulheres dedicam é sempre extremo. e Jesus não hesitou em ampará-las, em protegê-las, porque ele sabia do valor que as mulheres tinham. Sem dúvida que, do ponto de vista revolucionário de Jesus, o que chamou mais atenção foi esse ponto de vista revolucionário que ele manteve na relação aberta com as mulheres. Primeiro, pelas próprias causas que nós enumeramos aqui no início do texto de como era a sociedade. E, de fato, Jesus encarava todas elas da mesma forma como se estivesse falando com o varão, com o rabino, e não impunha nenhum tipo de menosprezo perante as mulheres. E essa relação do mestre era tão intensa que a gente vai observar nos evangelhos que, além daquelas que nós falamos aqui em determinada parte desse texto, falamos de Maria, falamos de Maria de Cléofas, falamos de Suzana, falamos de Maria de Magdala, a gente não pode esquecer também que tiveram outras como a própria Amélia está falando nesse texto. E a gente pode comentar pela própria família amada de Jesus que morava em Betânia que era a família de Lázaro e que tinha as irmãs Marta e Maria. Não podemos esquecer de Verônica que naquela Via Cruzes vai lá e limpa o rosto do meigo Rabi. A própria Berenice que a Silva comentou aqui que seria apedrejada, pecadora. Então, havia realmente um envolvimento muito forte e amoroso do mestre com as mulheres. e a gente aqui determina que essa relação não é à toa, como nos comenta até a própria Amélia Rodrigues. Existia, de fato, um investimento para saber que, primeiramente, a sua mensagem não estava segregada apenas aos homens ou àqueles que eram mais abastados ou os mais pobres, mas a qualquer pessoa que se interessasse em vivê-la e ao mesmo tempo divulgá-la porque isso é a mensagem de Jesus. A gente observar que ela está para todos e não estava fora as mulheres neste seu conceito como nos coloca a poetisa do Evangelho Camila Rodrigues. Com certeza, né, Jesus é puro amor. Bom, vamos lá. Deus a todos fez com igualdade estabelecendo polaridades para o elevado princípio da reprodução sem qualquer inferioridade como parte de outrem. O Criador que concebeu e gerou o universo jamais necessitaria de adormecer o homem para estirpar-lhe a costela e labrando a mulher. O processo de vida é o mesmo, organizado molécula a molécula sob a lei de transformações incessantes e renovações interminas. No seu código de amor não há lugar para o mal, para a discriminação, para a treva. Todo, tudo são bênçãos edificantes em situações específicas para a finalidade geral da perfeição que está destinada a tudo e a todos. As mulheres ao lado de Jesus eram as mãos do socorro atendendo os enfermos, as criancinhas aturdidas e rebeldes que lhe eram levadas, providenciando alimentos e roupas, auxílio de todos a eles nas jornadas entre as aldeias e cidades, povoados e ajuntamentos. A multidão sempre o seguia, a massa informe e sofrida que se comove e se irrita, que segue o rumo que se extravia, que aplaude e apedreja conforme a situação, necessitando sempre de ajuda na retaguarda, colocando equilíbrio e esclarecimento a fim de acalmar os ânimos e refundir coragem nos desalentados. Eram as suas vozes meigas e compassivas que tranquilizavam os exasperados antes de chegarem até o mestre. Sua paciência e gentileza que amainavam a ira e a rebeldia precedentes ao contato com ele, constituindo segurança e alívio para as provas que os desesperados carregavam em clima de reparações dolorosas. Conhecidas já, aos seus afagos recorriam muitas outras mulheres sofridas e amarguradas que experimentavam o opróbrio e a humilhação doméstica e as quais confortavam com o seu próprio exemplo e fé. Observe aqui nesse trecho que Amélia comenta que estas mulheres que mais se destacaram no messianato de Jesus, que estavam sempre junto dele, além de o auxiliarem e aos seus apóstolos com seus haveres financeiramente, elas também trabalhavam muito nos momentos de pregação de Jesus. Eram elas que com a sua maneira doce de falar, com a sua forma calma de falar, acalmavam muitas daquelas pessoas que chegavam exasperadas, desesperadas, querendo ser atendidas por Jesus. Imagina aquela turba, querendo a todo custo chegar junto de Jesus, se aproximar dele, pedir que Jesus os auxiliasse, como ele deveria ser difícil conter aquela população. Nós temos que pensar que não eram poucos, eram de 2 mil a 5 mil, de 2 mil a 5 mil pessoas que se reuniam para pedir o socorro de Jesus. Então, essas mulheres que ficavam na retaguarda tinham um trabalho extremamente importante, digamos assim, na manutenção da paz e da ordem, da serenidade àquele povo. Inclusive, elas também atendiam a outras mulheres que chegavam desesperadas e sofredoras e elas confortavam essas mulheres com o seu próprio exemplo, com o seu exemplo de abnegação e de fé. Então, efetivamente, no messianato de Jesus, embora elas não tenham sido extremamente valorizadas como deveriam ter sido, as mulheres tiveram um papel preponderante e de muita relevância durante as pregações do mestre. Exato. A mensagem de Jesus sobre a igualdade atraía os excluídos, os pobres, os doentes, as crianças, os banidos e as mulheres. Mas, para elas, o Evangelho constituía um hino de liberdade, apesar do clima desfavorável que se respirava, mesmo dentro daquelas comunidades cristãs, porque elas não estavam totalmente integradas com aquele Espírito do Cristo, quanto ao valor dessas mulheres. E, talvez, seja exatamente por isso que não há nenhum tipo de passagem do Evangelho que Jesus tenha negado um pedido de uma mulher, de fato. Elas talharam o perfil da mulher cristã dos primeiros tempos. e talvez seja exatamente por isso que a expansão da mensagem do Mestre deveu-se muito ao devotamento feminino nas comunidades cristãs emergentes e o que a gente observa até os dias atuais. Isso mesmo, Cosme. Vamos então ouvir agora a conclusão desse lindo texto de Amélia. Jesus as necessitava, nelas depositando esperanças em favor de um mundo novo, onde não mais existissem as discriminações nem os preconceitos de qualquer natureza. Jesus e as mulheres e as crianças e os homens de todos os tempos. Por isso, sua mensagem nunca mais desapareceu da humanidade e jamais se apagará da memória dos tempos até o momento do grande encontro com ele, além das formas e da transitoriedade do mundo material. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.